Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o modo por tempo limitado que voltou ontem no jogo, o modo direto do cofre. Ele voltou na playlist de duplas e olhem só a descrição do modo. Jogabilidade do Battle Royale com um conjunto limitado de armas composto apenas de itens que foram colocados no cofre nos modos padrão. Então esse modo eu sinceramente acho muito divertido, você encontra armas que estão no cofre atualmente no jogo, ou seja, aquele modo que dá bastante nostalgia, tá ligado? Então se você gosta muito do modo direto do cofre, aproveite enquanto ele encontra disponível aí no momento no jogo. E, manos, um assunto interessantíssimo que eu separei hoje é sobre um novo evento, né, vou dizer assim, que foi anunciado ontem pela Epic Games, que você pode conseguir ver bugs totalmente de graça na sua conta. Exatamente, olhem só o que eles colocaram lá no site deles. O evento se chama Batalha da Comunidade. Eles escreveram o seguinte, as Batalhas da Comunidade Fortnite chegaram. Boas-vindas às Batalhas da Comunidade. Nesse evento que acontecerá do dia 17 ao dia 27 de julho, ou seja, começou hoje, participantes se juntarão aos seus criadores de conteúdo favoritos para competir com outras equipes ao concluir tarefas no jogo. As Batalhas da Comunidade contam com 30 dos seus criadores favoritos. Escolha sua equipe e trabalhe em grupo para chegar ao topo da tabela de liderança e ganhar V-Bugs. Selecione a sua equipe na Batalha da Comunidade. A partir do dia 17 de julho, né, hoje, você poderá selecionar um criador, entrar na equipe e ganhar pontos ao concluir tarefas, como jogar, eliminar oponentes e conquistar vitórias royale. Cada equipe tem limite de 5 mil membros, preenchidos por ordem de chegada. Se não conseguir entrar de primeira, não se preocupe. Ao se tornar fã do criador, você terá mais oportunidades para entrar na equipe. Ao final das Batalhas da Comunidade, os membros das 3 melhores equipes de criadores receberão prêmios. Os membros das 3 melhores equipes de criadores receberão prêmio em V-Bugs. Como participar, então, das Batalhas da Comunidade? Acesse a página das Batalhas da Comunidade e faça login com sua conta Epic Games para receber novas tarefas e notificações. Após vincular sua conta, você concluirá sua inscrição como participante dos Jogos Internacionais do Fortnite e poderá começar a jornada até a vitória. Lembre-se, as equipes têm limite de 5 mil membros, então recomendamos fazer sua inscrição o mais rápido possível. Importante, ao entrar em uma equipe, você precisará participar ativamente para concluir as tarefas e colaborar com sua equipe. Jogadores inativos por 48 horas poderão ser removidos da equipe para que outro fã ocupe a vaga. Se você for removido, poderá entrar na fila novamente. Apenas participantes que concluírem as Batalhas da Comunidade estarão qualificados para as recompensas de V-Bugs. Então, resumindo, se você quiser participar, é muito simples. É só você entrar na página das Batalhas da Comunidade, que é essa página aqui, fazer login com sua conta da Epic Games e entrar em qualquer uma dessas 30 equipes aqui dos criadores de conteúdo. Lembrando que cada equipe tem um limite de 5 mil membros. Eu acho que, no momento, a maior parte das equipes já foi preenchida por completo, tá ligado? De qualquer forma, você ainda pode participar como um fã de um time. Então, você pode entrar como um fã e, assim, quando alguma pessoa for excluída do time por ficar inativa de não fazer tarefa ou ela mesma sair do time, você vai acabar entrando, tá ligado? E lembrando que as três primeiras colocadas, as três primeiras equipes, vão ganhar recompensas em V-Bugs. Olhem só, então, as tarefas no jogo. Para acumular pontos, os participantes devem concluir as seguintes tarefas, disponíveis a qualquer momento no jogo. Jogue, pontos são concedidos por minuto jogado, obtenha eliminações, pontos são concedidos a cada eliminação e conquiste a vitória royale, pontos são concedidos a cada vitória. Além disso, serão oito tarefas exclusivas, uma para cada dia, para ganhar pontos extras. Você só poderá marcar pontos para equipe nos modos solo, dupla ou esquadrões. Então, não tá contando o modo equipe tumulto, né, que será muito bom para você conseguir pontos e o que todo mundo quer saber, né, quais vão ser as recompensas em V-Bugs. Olhem só, o que acontece se a minha equipe ganhar? Membros das três melhores equipes de criadores de conteúdo, por quesito de pontos, receberão o primeiro lugar, 500 V-Bugs, segundo lugar, 400 V-Bugs e terceiro lugar, 300 V-Bugs. Observação, pode levar até quatro semanas após o fim da atividade para os V-Bugs dos vencedores serem depositados nas contas. Então, tipo assim, lembrando, tem 30 equipes nesse evento. Se você, por algum acaso, né, ficar na equipe de primeiro colocado, você vai receber 500 V-Bugs, segundo colocado 400 e terceiro colocado 300 V-Bugs, o que é uma parada muito legal, afinal, é praticamente V-Bugs totalmente de graça, tá ligado? O que você precisa fazer, basicamente, é concluir tarefas dentro do jogo e, claro, né, torcer para que o seu time faça as tarefas também, assim, né, consiga mais pontos e consiga chegar no top 3 aí desse evento. Como faço para acompanhar o progresso da minha equipe? No site, você poderá acompanhar tabelas de liderança da equipe do criador, tabelas de liderança individuais e suas estatísticas pessoais. Você também poderá conferir novidades, mudanças e todos os resultados das batalhas da comunidade nas redes sociais e plataformas de transmissão dos influenciadores. Datas importantes. Dia 17 de julho, né, hoje começou com a competição. 17 a 18 de julho, duração da atividade. 26 de julho, último dia para concluir tarefas. 27 de julho, resultados. Então, daqui 10 dias, que é numa segunda-feira, já vai ser o resultado desse evento. Então, se você estiver livre para jogar bastante Fortnite nos próximos dias, aproveite para participar desse evento aqui, conseguir bastante pontos e, quem sabe, a sua equipe vai ficar em primeiro colocado e você consiga na sua conta, né, 500 V-Bucks. Lembrando que o segundo e o terceiro colocado também já é muito bacana, afinal, você consegue, né, V-Bucks gratuitos aí na conta também. Então, deixe embaixo nos comentários se você vai participar desse evento ou não e, se você já está participando, deixe nos comentários qual time você entrou. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre outra matéria que a Epic Games colocou lá no site deles a respeito do Aquaman. Olhem só o que eles escreveram aqui. A Maré trouxe o Aquaman e o Arraia Negra para o Fortnite. A mais nova semana dos desafios do Aquaman, semana 5, né, começou ontem, traz o próprio Rei dos Sete Mares, Aquaman, para as margens da ilha. Com o passe de batalha do capítulo 2, temporada 3, concluo os 5 desafios marítimos desse super-herói para desbloquear seu traje. Se você perdeu algum dos desafios do Aquaman, cada um concede uma recompensa única com temática desse super-herói. Por exemplo, capriche na natação no desafio da semana 4 para desbloquear o acessório para as costas conchas cintilante e reivindique o tridente do Aquaman como picareta no desafio da semana 5. Só que uma parada importante a respeito dos desafios do Aquaman é que, como eu falei no vídeo de ontem, o desafio da primeira semana era para você utilizar o redemoinho na fortilha. Só que os redemoinhos foram desativados do mapa, né, recentemente por conta de bugs e por conta disso, a Epic Games já completou o desafio da primeira semana do Aquaman para todo mundo, tá ligado? Então, se você não tinha completado o desafio da primeira semana do Aquaman, agora você não vai mais precisar completar, afinal, ele foi completado automaticamente aí na sua conta. Após desbloquear o traje Aquaman, ele terá mais uma parada em seu tour super-aquático. Usando o traje, mergulhe na cachoeira do desfiladeiro deslumbrante para desbloquear o estilo Arthur Curry do traje. Tire onda em grande estilo, que é o estilo dele, né, no caso, o estilo dele humano. Mas o Aquaman não é o único visitante que a maré trouxe. A caça de seu adversário heróico, a Raia Negra, o mercenário em P12 dos mares, já está disponível na loja de itens com sua clássica picareta dupla, as lâminas do Arraia. Aí tem o trailer, né, que eles fizeram para o lançamento desse skin, e no final, eles escreveram o seguinte. As águas aguardam. Quer você ainda não tenha começado o desafio do Aquaman, ou já esteja no desafio da semana 5, todos os objetivos desse grande herói estarão disponíveis pela duração do capítulo 2, temporada 3. Então, lembrando, o Aquaman é a skin secreta dessa temporada, então você até o final dessa temporada para completar o desafio e conseguir na conta todos os itens do conjunto dele, incluindo, é claro, a própria skin do Aquaman, ok? E, mano, um detalhe muito interessante a respeito do trailer da skin do Arraia Negra, é que como mostrei ontem para vocês, no final do trailer aparece essa cena aqui, mano, que mostra o Aquaman e do lado dele, Peixotos, tá ligado? Que no caso, é claro, são novos Peixotos que vão ser lançados aí no futuro do Fortnite. Só que, mano, esse novo Peixoto, na verdade, ele pode ser três coisas a ser colocadas no game. Bom, ele pode ser uma nova skin, totalmente nova, sendo vendido por V-Bucks separadamente, ou pode ser também um novo estilo para a skin do Peixoto, para quem já tem, no caso, a skin do Peixoto original na conta. Mas, muita gente comentou que, na verdade, esse Peixoto que aparece na imagem vai ser um novo capanga que vai aparecer na cidade de Atlântida, que é claro, vai ser lançado no mapa muito em breve. E, mano, isso faz muito sentido, porque dá para ver que no fundo dessa imagem, ela revela para a gente também uma parte da cidade de Atlântida, que vai aparecer no mapa muito em breve, lá perto do farol, como eu já mostrei no canal para vocês, aí de acordo com vazamentos. E essa cidade de Atlântida vai ser uma cidade aquática, então faria muito sentido se os capangas desse local fossem esses Peixotos, tá ligado? Então, quem sabe, não vai ser uma nova skin, não vai ser um estilo para quem já tem skin do Peixoto, e sim vai ser um capanga colocado no mapa na cidade de Atlântida, que vai aparecer no jogo muito em breve, mas é claro, apenas uma teoria, nada confirmado, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que esse Peixoto fosse em capangas aí no mapa do jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, e claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e não esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar sabendo desse evento aí da Batalha da Comunidade, um evento muito bacana, que tem recompensas em V-Bucks, e para todo mundo deixar nos comentários se vocês acham que realmente vai aparecer no mapa, em breve, na cidade de Atlântida, os Peixotos nascendo novos capangas, sinceramente, é uma teoria que faz bastante sentido, já que o Deadpool, na temporada passada, acabou virando um chefe dentro do mapa, então a Coman, quem sabe, vai virar um chefe também na cidade de Atlântida, e vai ter, né, digamos que os capangas sendo Peixotos, mas como eu disse, apenas uma teoria, nada confirmado, mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!